Item 16, processo 48500-893-209-25. Pedidos formulados pelo Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, CESS, de alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica UHE Mauá, localizado nos municípios de Telema, Cuborba e Ortigueira, no estado do Paraná, bem como de postergação da data de início de suprimento e do período de vigência previsto no contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCER, associado à participação do empreendimento no leilão A-5, de 2006. Relator original, diretor Julião Silveira Coelho. Relator do voto vista, diretor André Pepitoni da Nóbrega. Trata-se de pedidos formulados pelo Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, integrado pelos agentes setoriais Copel, na qualidade de empresa Líder e EletroSul Centrais Elétricas, de alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica Mauá, localizada nos municípios de Telema, Cuborba e Ortigueira, no estado do Paraná, bem como de postergação da data de início de suprimento e do período de vigência previsto nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCER, associado à participação do empreendimento no leilão nº 4, de 2006, o A-5. Esclarece-se que apenas a Copel, Geração e a EletroSul sagraram-se vencedoras do leilão de energia nova nº 4, de 2006, no qual comercializaram 192 lotes de energia elétrica para início de suprimento em 1º de janeiro de 2011. Por meio do Decreto sem Número, de 28 de junho de 2007, a exploração da UHAE Mauá foi otorgada aos vencedores do certame. A concessão de uso do potencial hidráulico é disciplinada pelo contrato de concessão nº 1, 2007, MME-UHAE Mauá, celebrado em 3 de julho de 2007. Na sessão plenária de 13 de março de 2012, quando realizada a oitava reunião pública ordinária dessa diretoria colegiada, iniciou-se o exame do feito, ocasião em que o diretor relator, Julião, destacou que, em 26 de dezembro de 2011, o consórcio alegou que diversas circunstâncias alheias à sua vontade conduziram ao atraso total de 612 dias na implantação da UHAE Mauá, sendo 263 dias já informados em janeiro de 2009, seriam decorrentes da paralisação determinada por medida cautelar deferida no bojo da ação civil pública citada, 22 dias teriam sido causados por medida cautelar deferida nos autos da ação cautelar e nominada no processo citado, 64 dias corresponderiam às condições climáticas adversas ocasionadas pela perda da janela hidrológica motivada pelos atrasos anteriores, 79 dias se atribuíram a condições geológicas desfavoráveis identificadas no leito do rio Tibagi, e 184 dias teriam sido provocados por atraso do IBAMA no processo de licenciamento ambiental. Após análise das circunstâncias, o relator submeteu o pleito ao julgamento do colegiado e reconheceu como causas excludentes de responsabilidade do consórcio as paralisações determinadas pela ação civil pública de 263 dias, pela ação cautelar e nominada, contemplando 222 dias, e ainda o atraso provocado pelo IBAMA no processo de licenciamento ambiental, totalizando 184 dias do IBAMA, o que totaliza todos os excludentes de responsabilidade, 469 dias. Após prolatado o voto do diretor-relator, iniciou-se a fase de debate pelos diretores, seguindo-se o rito preceituado no artigo 22 da Norma de Organização nº 18, aprovada pela Resolução Normativa 468, de 6 de dezembro de 2011. No mesmo entendimento, o diretor Edvaldo Santana, reconhecendo o atraso do IBAMA como causa excludente da responsabilidade, observou que, do ponto de vista conceitual, em princípio, parece que se protege mais ainda o consumidor ao se considerar todo o risco de obtenção da licença como risco do empreendedor, mas se a ANEL decide, de uma vez por todas, que a licença ambiental é sempre risco do empreendedor, esse preço vai ser alocado para o consumidor, independente de a licença atrasar ou não. Então, dizia o diretor Edvaldo, ele acha que, do ponto de vista da aversão ao risco, se protege mais o consumidor, se a gente disser que o risco da obtenção da licença ambiental, é claro, aquele risco controlado pelo empreendedor, é dele, o resto não, pois aí estaremos passando para o consumidor um custo muito maior. O diretor-geral Nelson Rubini, por sua vez, abriu a divergência, acompanhado pelo diretor Romeu Rufino. A divergência compreendeu que o atraso no processo de licenciamento ambiental do IBAMA não pode ser adotado como excludente de responsabilidade pelo empreendedor. Destacou que, segundo o modelo adotado no país, o licenciamento ambiental é risco a ser assumido pelo agente, que deve promover a instrução processual, atender as solicitações dos órgãos ambientais e estar ciente das eventuais exigências ambientais e das circunstâncias relativas a cada empreendimento. Além disso, a divergência observou que caberia aos próprios agentes setoriais mitigar eventual demora exagerada dos órgãos ambientais, sem contudo pontuar o que seria demora exagerada ou quais seriam os instrumentos à disposição do agente para mitigar eventual demora exagerada. O diretor relatou, em contraponto, registrou que entende impossível definir de antemão, na partida, que o risco pelo atraso ambiental seria sempre ir invariavelmente do empreendedor, devendo ser avaliadas as circunstâncias de cada caso. Observou que o agente foi efetivamente diligente e que a diretoria da ANEL já reconheceu em situações precedentes, como causa de excludente de responsabilidade, o atraso no licenciamento ambiental. Diante da grandeza da tese de discussão, pedi vista para melhor exame da controvérsia. De início, comungo o entendimento de que as paralisações determinadas pela ação civil pública de 263 dias e pela ação cautelar nominada de 22 dias devem ser reconhecidas como causas excludentes de responsabilidade do consórcio. Entendo que as determinações de paralisação de obras emanadas do poder judiciário, conquanto legítimas no Estado Democrático de Direito, caracterizam atos do poder público alheios ao controle dos empreendedores e, portanto, excludentes de sua responsabilidade. Quanto ao atraso do IBAMA no licenciamento, ressalto que o artigo 2º da Instrução Normativa IBAMA 146, de 10 de janeiro de 2007, estabelece o prazo máximo de 60 dias para avaliação das licenças de monitoramento e de resgate de fauna. Ocorre que, não obstante o prazo fixado pela Instrução Normativa, conforme demonstrado pelo consórcio e atestado pelas áreas técnicas e também pelo relator, a licença de monitoramento de fauna somente foi expedida em 14 de setembro de 2009, portanto, 77 dias após o protocolo, em 29 de junho de 2009, de informações complementares solicitadas pelo IBAMA. Tal fato implicou o atraso de 17 dias. Noto que, aqui, se contou apenas o prazo transcorrido após o protocolo das informações complementares, momento no qual o pedido pode ser considerado como instruído e apto a ser analisado. A licença de monitoramento da fauna foi pleiteada em 3 de março de 2009, 195 dias antes de sua emissão. Mas todas as informações para análise só foram entregues em 29 de junho de 2009. O prazo transcorrido até o suprimento das faltas ou correção dos erros não deve e não foi considerado. Nesse contexto, eventuais erros ou omissões no pedido são de responsabilidade exclusiva do empreendedor. Já a licença de resgate de fauna foi pleiteada em 30 de abril de 2010 e emitida somente em 13 de dezembro de 2010, caracterizando outros 167 dias de atraso em relação ao prazo máximo fixado pelo IBAMA. Observe que essa solicitação foi realizada adequada e suficientemente pelo empreendedor, haja vista que o IBAMA deferiu a licença sem qualquer pedido de complementação. Dessa maneira, é incontroverso o fato de que o IBAMA efetivamente atrasou ao todo 184 dias, mais de seis meses, a emissão da licença de monitoramento de resgate de fauna. A questão controvertida entre os diretores na sessão plenária de 13 de março de 2012, reside não na ocorrência do atraso, mas sim em sua caracterização como causa excludente da responsabilidade do empreendedor pela tempestiva execução do cronograma do empreendimento. Registro que o interessado demonstrou diligência na tentativa de mitigar a eventual demora exagerada dos órgãos ambientais. Sabedor das dificuldades técnicas e administrativas enfrentadas pela superintendência do IBAMA no estado do Paraná, o empreendedor solicitou as licenças ambientais diretamente à coordenação geral de autorização de uso e gestão da fauna e recursos pesqueiros do IBAMA em Brasília. Essa decisão se mostrou acertada, haja vista que a licença de monitoramento de fauna foi expedida pelo IBAMA em Brasília com apenas 17 dias de atraso. Apesar disso, conforme relatado pelo consórcio, a mesma sorte não se verificou em relação à licença de resgate de fauna. Em razão de alegados problemas internos, o processo ambiental foi remetido nessa fase para o IBAMA no Paraná, sem, note-se, qualquer comunicação ao consórcio. Ocorre que o IBAMA nesse estado, ainda padecendo das dificuldades técnicas e administrativas já observadas que motivaram a formalização do pedido diretamente em Brasília, demorou, mesmo com o pedido irregularmente realizado, outros 167 dias, além do prazo máximo fixado pela instrução normativa, para conceder a licença de resgate de fauna. De start, não posso falar em incúria ou em nação dos empreendedores. Está, ao contrário, caracterizada sua diligência e zelo, sobretudo quando considerada a iniciativa de procurar a unidade do IBAMA em Brasília, e não aquela do Paraná, que enfrentava e ao que parece ainda enfrenta dificuldades técnicas e administrativas não desprezíveis. Caracterizada a diligência do empreendedor, não posso desconsiderar que o IBAMA é entidade do Poder Público Federal. Assim, concluo que o atraso na emissão da licença ambiental decorreu única e exclusivamente da mora de mais de seis meses por parte do IBAMA, portanto, um ato do poder público. Devo, então, decidir se e até que ponto se pode ou mesmo se deve alocar aos empreendedores a responsabilidade decorrente de eventual atraso na emissão de licenças ambientais. Relevo que não se trata de mera análise de legalidade, mas também da própria conveniência e oportunidade de se alocarem aos empreendedores tais riscos. É consagrado que o cálculo de risco pode ser definido como a tentativa de se medir o grau de incerteza na obtenção de determinado resultado esperado. Em finanças, trata-se do grau de incerteza na obtenção de retorno esperado de dada aplicação financeira o investimento realizado. Fala-se, assim, em investimento de baixo, médio e alto risco. Os investimentos de baixo risco, exatamente por apresentarem maior nível de segurança, pagam, em contrapartida, menores taxas de retorno, já os investimentos considerados como de altos riscos, dada a maior incerteza, exigem taxas de retorno mais altas. Na hipótese dos altos, o cálculo de risco procura medir o grau de incerteza no cumprimento do cronograma de um empreendimento e as consequências econômicas e financeiras dele decorrente. Fatores passíveis de controle ou gerenciamento conduzem à menor percepção de incerteza ou risco do empreendedor, já que aqueles fatores alheios ao controle ou gerenciamento aumentam a percepção de risco do negócio e demandam que o empreendedor exija maiores taxas de retornos para o investimento, ou seja, um preço maior. Penso que atos do poder público são fatores alheios ao controle e ou de difícil gerenciamento ou mitigação por parte dos empreendedores dispostos a investir no setor de energia elétrica. Portanto, alocar-lhes os riscos decorrentes de tais atos implica, conforme advertido pelo diretor Divaldo Santana naquela sessão, aceitar a precificação de tais riscos e, assim, prejudicar o consumidor, imputando-lhe o pagamento de preço que considera prêmio de risco decorrente de ato que pode, ao final, sequer se verificar. Entendo que o atual modelo do setor elétrico foi organizado de forma a evitar que isso ocorra. De fato, a concepção do ambiente de contratação regulada, no qual as contratações são realizadas por meio de licitação, os leilões, contém mecanismo de incentivo à contratação que favorece a modicidade tarifária, pois induz a precificação mais racional e eficiente dos riscos envolvidos. O empreendedor, que confia que os prazos legais objetivamente fixados para o licenciamento ambiental serão respeitados, tem condição de oferecer lance de menor valor e, então, sagrar-se vencedor do certame. Essa cultura contribui para a modicidade tarifária, pois sinaliza que as regras e os prazos nelas estipulados devem ser respeitados. Não posso concordar, data vênia, com os argumentos lançados pelo diretor-geral, afirmando que os empreendedores já precificaram o risco no licenciamento ambiental. A verificação da veracidade do argumento é de difícil execução, haja vista que exige incursão na subjetividade de cada empreendedor. Com efeito, tanto o cálculo do risco quanto os respectivos apetites para o risco são questões subjetivas de cada empreendedor, sendo difícil determiná-los com objetividade. Ao contrário, o mais adequado é supor que o preço ofertado considerou apenas aquilo que se encontra objetivado, ou seja, os prazos máximos estabelecidos na legislação ambiental. Nesse particular, ressalto que o regulador, como guardião da estabilidade regulatória, deve exigir dos empreendedores o respeito às regras objetivamente portas e não à subjetiva precificação de sua indesejável e lamentável não observância, sobretudo quando diante de ato do poder público, como é o caso do licenciamento ambiental. O argumento não contribui para o desejável aperfeiçoamento do marco regulatório institucional, pois, além de introduzir subjetividade indesejável, reconhece como inevitável e livre de consequências o descumprimento de prazos pelo poder público. É necessário observar que a alegação de que tais prazos são impróprios, o que é verdade, em nada altera o argumento aqui desenvolvido. Sobre os efeitos da inobservância de prazos impróprios, esclarece Ney Nery Jr., cuja lição também tem aplicação no processo administrativo. Então, temos que prazos próprios e impróprios, prazos próprios são os fixados para cumprimento do ato processual, cuja inobservância acarreta desvantagem para aquele que descumpriu, consequência essa que normalmente é a preclusão, e os prazos impróprios são aqueles fixados na lei apenas como parâmetro para a prática do ato, sendo que seu desatendimento não acarreta situação processual detrimentosa para aquele que o descumpriu, mas apenas sanções disciplinares. O ato processual praticado, além do prazo impróprio, é válido e eficaz. Normalmente, são prazos impróprios fixados para os juízes e auxiliares da justiça. Desse modo, a não observância a um prazo impróprio não acarreta nulidade nem mesmo situação processual prejudicial para aqueles que o descumpriu. Entretanto, trata-se de imperativo ético-jurídico reconhecer que, ainda com mais razão, a não observância a um prazo impróprio não pode gerar prejuízos para a parte que não deu causa ao seu descumprimento. No caso, a não observância pelo IBAMA ao prazo máximo, ainda que impróprio, por ele próprio fixado, ocasionou prejuízo ao empreendedor, que se viu impedido de observar o cronograma. Precisamos aqui refletir sobre isso. Quero evidenciar que, sendo esse fator alheio à vontade, controle ou gerência do agente que lhe impossibilitou o cumprimento de suas obrigações, não vejo como imputar-lhe a responsabilidade pela demora no licenciamento ambiental. Digo isso porque, perquerindo julgados com mérito análogo ao emapreço, pude concluir que a ANEL já reconheceu que o atraso no processo de licenciamento ambiental é causa estudante da responsabilidade dos empreendedores. Nesse sentido, confira-se os recentes precedentes desse colegiado. Então, temos os autos do processo citado, no qual foi discutida a solicitação de alteração do cronograma da implantação da PCH Ibirama. Em decorrência de atraso na prorrogação da licença ambiental, a diretoria, por unanimidade, na sessão de 2 de fevereiro de 2010, acompanhou o voto do diretor-relator Romeu Rufino por reconhecer a excludente responsabilidade, alterou o cronograma de implantação da PCH e afastou a aplicação do artigo 3º, inciso 3º e 4º da resolução 165. No mesmo sentido, o entendimento unânime da diretoria é analisar em 15 de março de 2011 o caso da USUTES Montpascual e Itapebi. Naquela ocasião, informada pelo diretor-relator Edvaldo Santana de que o pleito de pós-tergação do cronograma decorria de atraso no processo de licenciamento ambiental, a diretoria colegiada, convalidando posição anterior da SCG, que havia reconhecido a excludente responsabilidade, autorou o cronograma de implantação das referidas UTS. Ademais, sobressai que no caso da UHS Santa Isabel, deliberado na 12ª Reunião Pública Ordinária, a última que realizamos em 10 de abril, a diretoria lastreou sua decisão exatamente no entendimento de que as dificuldades enfrentadas no processo de licenciamento ambiental caracterizavam causas excludentes responsabilidade do empreendedor. Dessa maneira, conforme enfatizado em diversas ocasiões, uma vez que o empreendedor agiu com diligência e zelo, entendo que também, por respeito ao princípio da isonomia, não é adequado imputar-lhe o fato provocador do atraso na implantação do cronograma, ou seja, a mora do IBAMA. Assim, não vejo como discordar do voto proferido pelo relator, portanto, também reconheço como causa excludente responsabilidade do empreendedor a paralisação de obras durante 285 dias, por determinação em mandados do Poder Judiciário, e o atraso no licenciamento ambiental por 184 dias. É o encaminhamento. E aí, discussão? Bom, eu fico vendo esse processo, quer dizer, eu continuo com a mesma visão de que... Por exemplo, toda essa questão que o André coloca aí, do risco para o consumidor, que o empreendedor colocar e precifica isso, isso foi muito discutido desde os primeiros leilões, com a mudança do modelo, onde, explicitamente, o doutor Kelma manifestou explicitamente, contestou o ministério e colocava, usou todos esses argumentos, e o ministério é que tem, que prepara as diretrizes, manda para a ANEL fazer os leilões, nunca aceitou essa possibilidade e sempre colocou que todo empreendimento era por conta e risco dos empreendedores. Até por essas questões que você está colocando aí, você colocou, citou aí, só por questão do resgate de fauna, que tinha um prazo definido pelo próprio IBAMA. Primeiro, o IBAMA não cobre as decisões dos órgãos de licenciamento estadual que fazem a maior parte dos licenciamentos. Então, uma norma do IBAMA não obriga nenhum órgão estadual a cumprir esse nógão do IBAMA. Se tem mais forte do que isso, são as instruções, as normas do CONAMA, que também não obriga, mas que define critérios mais gerais que deveriam, poderiam ser seguidos pelos órgãos ambientais de diversos estados. Então, se você for olhar isso tudo, você vai ter valores, condições absolutamente discrepantes em diversas regiões do país para cada tipo de licenciamento. Então, sempre o posicionamento foi esse, isso veio refletido, todas as diretrizes foram colocadas pelo Ministério, que esse empreendimento corre por conta e risco do empreendedor. E até os casos que você cita aqui, são casos também de exceção. Por exemplo, o caso de Santa Isabel, que eu voltei aonde houve, aí sim, um posicionamento explícito colocado na página da internet, do órgão ambiental dizendo o seguinte, não licenciamos o empreendimento no Rio Araguaia porque esse rio é intocável. Então, havia um posicionamento explícito, claro, colocado na página da internet do órgão ambiental não aceitando o licenciamento daquele empreendimento. E que foi dada, inclusive, uma concessão bem diferente do que é atual, que é um licenciamento, é uma usina que foi otorgada sem uma licença prévia, ou seja, sem verificar a viabilidade ambiental daquele empreendimento, e que depois o órgão ambiental disse, não, esse empreendimento não tem viabilidade ambiental, portanto, eu não vou licenciá-lo. Tanto que o próprio empreendedor, mais de uma vez, propôs devolver essa concessão ao panel, porque você, olha, não tem viabilidade, tem que devolver ao panel. Também os outros, quer dizer, um, esse Monte Pascó e Itapebi, quer dizer, eu não estava presente na reunião, mas votaria na mesma condição, sem aceitar esses clientes de responsabilidade, mesmo aqui havendo, inclusive, uma cassação da autórgão que já tinha. Já tinha uma licença prévia dada, então já tinha muito mais motivo, porque, na verdade, o órgão ambiental cassou já, quer dizer, a licença prévia, que é o que dava a viabilidade ambiental dos empreendimentos. A gente tinha motivos também bem mais fortes, que não foi o caso do que aconteceu aqui. E mesmo Ibirama e outros empreendimentos que nós julgamos aqui, nós afastamos alguns incisos da 163, por considerar, 165, por considerar que havia o esforço do empreendedor, mas nunca abriu mão das responsabilidades dele, inclusive, comprando o contrato, fazendo tudo para honrar aquilo ali. Por isso que o meu posicionamento é o mesmo, ou seja, na hora que nós assumimos que isso aqui vale, daqui a pouquinho todo mundo vai pedir aqui. Então, atrasou o contrato, todos os prejuízos que ele teve, ele vai querer que eu restabeleça isso. Daqui a pouquinho nós vamos voltar em tarifa pelo custo nesse país, que é onde as obras ficavam 20 anos sendo realizadas, por motivos diversos, e isso tudo ia para dentro da tarifa dos consumidores. Então, isso que a gente está dizendo, que a gente está diminuindo o risco para o consumidor, nós vamos aumentar muito o risco para o consumidor. Porque acho que a segurança que ele tem hoje, é que aquele valor que nós licitamos e saiu num leilão de energia, por conta e risco do empreendedor, ele vai pagar aquele valor de energia, tenha o empreendedor problema ou não na realização do empreendimento. Se ele antecipar, é ótimo, vantagem para ele é poder vender energia antes do prazo, ter um lucro daquilo ali, e se ele atrasar, também o problema dele. O consumidor contratou aquela energia com aquele prazo, naquele prazo, com aquele valor, é o que está garantido para o consumidor, que é o que diferencia muito fortemente, quer dizer, o modelo que a gente tem hoje de contratação de energia no país. Por isso que eu vou continuar sempre defendendo que isso não é um expediente de responsabilidade, não sei em casos extremos, a gente tem bem caracterizado. Por exemplo, eu aceito até, nesse caso mesmo, a própria decisão judicial. E eu sei, acompanhei todas as questões envolvidas com esse empreendimento, um posicionamento feroz contra o empreendimento por parte de parcela do Ministério Público do Estado, então é uma justificativa forte. Agora, não podemos afastar a responsabilidade dele nisso aqui. Eu aceito até a questão desse judicial lá, que eu sei em que se envolve, mas são questões absolutamente excepcionais. Não é toda ação judicial também, que eu acho que deveria colocar, não, porque também tem ação que o próprio empreendedor, até ele mesmo, move, ou pode até combinar com o órgão ambiental. Nós já tivemos casos desses aí, que o empreendedor pede para o órgão ambiental caçar a licença dele, porque ele estava com outro problema para a realização do seu empreendimento. E nós tivemos comprovação disso aí, foi cassado, e depois se for olhar isso, nós falamos, não, agora então, tem problema ambiental, nós vamos suspender e vamos dar esse prazo para ele. Por isso que esse meu posicionamento é sempre nessa mesma direção. É, eu também não quero cansar, porque esse assunto nós já discutimos bastante, eu concordo com o Nelson, assim, que eu acho que essa, não que eu defenda a forma que tem de se tratar da questão do licenciamento ambiental, eu acho que tem problema, precisa ser resolvido, e o poder público tem uma grande responsabilidade no sentido de superar isso. Agora, de fato, quando havia o outro modelo, que foi superado, de licenciar sem a questão do licenciamento ambiental, claro que tinha um risco embutido aí, e a discussão é essa, quer dizer, o risco é global, é amplo, é só aquele risco e tal, ao alcance do empreendedor. Quando fez a opção de mudar o procedimento, de licitar já com licenciamento, que eu acho que é muito mais apropriado, quer dizer, ainda assim tem problemas, né, eu acho que a Belo Monte, todos esses grandes aí, têm enfrentado problemas, né, que vai ter que administrar isso. Isso que o Nelson colocou realmente foi discutido naquela época. Eu acho que é complicado exatamente por isso, porque realmente ficar analisando e identificando aonde, até onde vai a responsabilidade do agente, a partir de que momento é responsabilidade do órgão ambiental, e a ANEL tendo que fazer esse tipo de julgamento, é muito complexo isso. E o que eu acho é que essa questão tem que ser, de uma forma ou de outra, resolvida, né, porque a maioria, nós estamos falando geração, mas em transmissão, isso é um problema grave. Cada vez mais os processos de licenciamento e transmissão, até porque eles têm uma grande parte que agora avança lá pela Amazonas, e tem problemas ambientais importantes. Isso não pode continuar, no meu modo de ver, do jeito que está, porque o prazo de construção, cada vez mais, está sendo consumido pelo prazo de licenciamento. Mas eu acho que essa opção é feita quando fez a opção do modelo, também eu concordo com o Nelson. Agora, isso daí, lá naqueles casos mencionados, eu não me lembro o detalhe, mas eu lembro que a gente sempre, que discutiu o afastamento da 165, não necessariamente precisa ter o excludente de responsabilidade presente, precisa ter uma evidência de que houve um esforço, houve, eu não lembro se naquele caso, em todos, houve o reconhecimento, mas o que eu digo é o princípio maior é, tem de fato um esforço, tem uma evidência de que o empreendedor fez a sua parte, vamos dizer assim, não precisa carimbar com uma excludente de responsabilidade. Porque é o que nós já discutimos, excludente de responsabilidade, eu acho que ele precisaria necessariamente de deslocar, se não é do agente, é do IBAMA, deveria ter uma forma de alcançar o IBAMA. Como nós já discutimos aqui, eu acho que avançamos bem, na questão da outorga, quer dizer, também não é correto dizer, olha, excludente de responsabilidade, sim, mas quem então foi responsável por não cumprir aquele prazo, porque isso pode ter impacto ao consumidor. Essa questão de precificar, eu acho que é muito relativa, de fato, depende da percepção que o empreendedor tem na hora de bidar, ele pode dizer, poxa, é integralmente meu, ele vai precificar. Ah, não, eu vou conseguir mitigar parte desse risco, eventualmente ele pode precificar, mas aí é muito difícil da gente aferir, comprovar de que ele fez ou não, quer dizer, tem sempre um risco. O que eu acho que tem que ter é clareza, na hora, não, é risco integral do agente. Bem, é risco integral, ele vai precificar e vai tentar mitigar. Não, não é risco dele, é risco, vamos dizer assim, será considerado excludente de responsabilidade. Então, isso que eu acho que precisa ter, e é também difícil, mas acho que isso é que precisaria ter. Ficar nessa de julgar cada caso e ver e pontuar e quantificar que o que foi excludente, não foi excludente, acho que isso é uma tarefa aqui muito complicada. Eu também não concordo com excludente de responsabilidade com relação à questão de risco ambiental. Só até reforçando um ponto que o Romil está colocando, ou seja, como cabe ao Ministério traçar as diretrizes e mandar para a Neu para fazer os leilões, no caso onde ele quis tratar esse risco para o consumidor, eu achava que isso pesava muito para o consumidor colocar esse risco do empreendedor e poder encarecer muito a obra, que foi o caso dos leilões estruturantes, ele explicitou isso na diretriz. No caso das usinas do Madeira, aconteceu, um belo monte, não tenho certeza, mas tem pessoas que acham que aconteceu a mesma coisa, ou seja, que dizia lá que se não tiver transmissão, se não tiver algum problema, que tiver um atraso lá, e o cara fez a obra dele no prazo dele lá, tudo direitinho, o consumidor vai pagar pela energia mesmo e não recebendo. Então ele explicitou na diretriz e nós colocamos nos nossos editais. Nos outros casos não tem essa hipótese, entendeu? Ou seja, claramente ele coloca como é que ele quer que se faça os leilões. Mas aqui, doutor Nelson, nem o doutor André, nem eu propomos que haja pagamento sem energia. Não é isso. O que está se propondo é que haja ou um deslocamento, ou uma recomposição de laços para liberar receita. É diferente da discussão. Eu concordo com o que mencionou o doutor, mas é importante ter clareza. O que não pode ter é a gente, no caso a caso, dizer, não, aqui eu aceito porque está no site, por exemplo. Não, aqui eu não aceito porque não está tão claro. Porque aí a gente acaba escolhendo os vencedores. O meu voto aqui foi no sentido, há precedentes em que nós reconhecemos. Aí sabe a intensidade do problema? O que tem que se investigar é se a empresa tomou as providências que lhe eram cabíveis. Se tomou, e aqui foi identificado tanto por mim quanto pelo doutor André que tomou, a gente tem que reconhecer tal qual reconheceu os precedentes. Ora, o cenário ideal, de fato, é a clareza que o doutor Romel menciona. O que não dá, eu volto a insistir, é para a gente escolher o caso em que a gente reconhece e o caso em que não reconhecemos. Ou não existe, ou existe o risco ambiental. Sim, mas você tem casos diferenciados. O caso de Santa Isabel não estava dentro desse contexto. Foi uma usina que foi licitada e colocada, foi concedida, sob outros critérios, sob outra condição, sem a verificação da viabilidade ambiental dela, nem nada. Ou seja, é diferente quando você está tratando um caso desse aí. Os outros casos todos, esses que a gente tem acompanhado aí, é sobre uma outra ótica. Por isso que eu acho que você acaba tendo que olhar alguns aspectos desses. Agora, vou fazer uma observação aqui. Essa discussão já... Doutor Divaldo, tem alguma coisa? Eu vou mudar o assunto, posso? Só antes de você mudar o assunto, desculpa, Romel, eu só quero... Eu compreendo aqui a argumentação do Nelson, mas eu concordo aqui com o que o Romel coloca. A gente não está carimbando o que é assim. A gente tem que analisar conforme o doutor João colocou, já que estamos caso a caso, vamos analisar as peculiaridades de cada caso. E nesse caso aqui a gente se aprofundou na análise, identificou, o empreendedor foi diligente, teve todo o contexto local contra o empreendimento. E aí, Nelson, na sua observação, você falou em IBAMA e o órgão ambiental local. O órgão ambiental local não é o órgão do Estado, não. O licenciamento aqui é o próprio IBAMA, mas o IBAMA no Estado, que estava sujeito à pressão do Ministério Público. Tem todo um enredo, que é uma contextualização desse caso, que, sinceramente, eu tenho convicção de entender que ele guarda similaridades com os outros casos que a gente pode entender sim que teve excludente responsabilidade. Acho que o Romel foi preciso em dizer que não é um carimbo. A gente tem que avaliar as peculiaridades de cada caso. Eu entendi a questão, o que eu coloquei mais na questão dos órgãos estaduais é porque não tem como eu pegar e falar assim, não, então eu vou aceitar esse prazo porque o IBAMA definiu isso. Esse prazo que o IBAMA definiu não serve para os órgãos estaduais, então eu teria que ter um critério para cada Estado do Brasil se o licenciamento foi feito num Estado ou no outro. Então, ou seja, a gente entra numa seara, por isso que quando a gente coloca e colocamos nossos editais e colocamos na coluna, coloca uma estimativa, ou seja, no prazo médio aí, que você licencia isso aí em um ano, esse em um ano está lá. Agora, cada lugar desse, por isso que às vezes, por exemplo, um licenciador de transmissão, acontecia muito isso. Mesmo uma linha grande, às vezes, no Estado, esse aqui é mais fácil. Às vezes ele dividia em duas e entrava com um pedido de licenciamento nos dois Estados, a gente fazia licenciamento para o IBAMA. Às vezes deu certo, mas às vezes também o cara quebrou a cara, que chegou lá na frente, um Estado se complicou, mas foi uma opção dele, tinha uma regra própria do Estado, não atendia, e o cara começou tudo de novo, às vezes licenciaram no IBAMA. Então, a opção do empreendedor é um risco dele, ou seja, o órgão demorou. Nelson, você deu alguns bons exemplos de como a mudança no edital, na direção de deixar com o empreendedor apenas os riscos por ele controlados, não é que ele não tenha que ter risco da licença ambiental, mas alguns ele não tem controle. Isso reduz o preço, que é Belo Monte, Giral e Santo Antônio. Se eu fosse o Ministério, todas as diretrizes diziam que o risco, transmissão, não é do empreendedor. Parece que é ruim para o consumidor, mas não, o efeito é Santo Antônio, Giral e Belo Monte. Porque você tira o risco ambiental da transmissão, etc. O que tem é que dizer o que é risco, o que não é. Claro que tem risco, e é do empreendedor. Esse raciocínio que você externou na sessão que eu procurei desenvolver aqui no voto. Aliás, quem olhar o edital e o contrato das usinas estruturantes e os demais, essas duas são as grandes diferenças, mas a outra é o risco da arbitragem, que nesses editais estará muito claro como é que é a arbitragem. Nos outros, é uma bola dividida, é anel, é anel, diz claramente de quem é. Isso reduz de maneira significativa o risco e, portanto, os custos. Se deixar uma zona de sombra, isso aumenta o custo. Sim, mas você vê, mas não é isso que é o motivo da redução. É óbvio que você está falando aí de leilões estruturantes, de um zinco, de um posto daquele ali que tem um custo mais baixo. Senão, a gente não poderia explicar como é que houve uma redução tão drástica no preço de eólica. Ou seja, que não tinha nada disso, não tinha garantia disso e envolve a ICG, que tem um risco brutal de não entrada dos empreendimentos. Ou seja, isso está relacionado a outros aspectos, obviamente, de mercado, de características da usina, de tudo. Eu só ia perguntar, não sei se você disse que saiu do assunto, mas, assim, está transcrito aqui pelo doutor André logo no começo, mas qual é exatamente o encaminhamento do voto no sentido de reconhecer esse escudente de responsabilidade e deslocar o compromisso e os direitos, deveres e direito do contrato, é isso? É, havia um... Na verdade, no voto, a gente fixou um prazo para que o agente manifestasse a opção sobre a suspensão do seu contrato até a data, inclusive, já ultrapassou, que seria 14 de abril, ou se havia a intenção de se recompor o lastro e assim perceber a receita do CCR. E eu recebi, na semana passada, uma petição dos representantes, dos advogados da Mauá, dizendo que foi feita a opção pela manutenção do CCR. Então, vai continuar a reposição de lastro com a liberação da receita. E aí, o que nós afastamos foi o voto afasta os efeitos da 165 no que diz respeito ao PLD mais 10%, o inciso terceiro do artigo terceiro, e a escada, o que nós chamamos de escada, de maneira que se repassa ao que for menor entre o preço de reposição de lastro e o valor do CCR. Então, veja se entendi, de ordem prática, aqui nós nem precisamos adentrar nessa questão dos produtos de responsabilidade. De ordem prática é aqueles outros, tanto nós já deliberamos, que houve uma diligência, um esforço do agente, portanto, isso é suficiente para justificar o afastamento daquele dispositivo, é isso? Exato. Mas agora é importante observar, que quando o assunto foi pautado, ainda havia razão de ordem prática para se deliberar isso. Agora, estava próximo, e aí, como o doutor André traz, a discussão, na verdade, essa discussão, eu acho que ela é importante para a gente ter a definição disso, mas no dia 14, que foi sábado, aí perdeu a razão de ordem prática para se discutir se havia excludente ou não, porque... não tem a suspensão. Não tem mais... Quando a gente já se manifestou dizendo que quer fazer a recomposição de lastro, o assunto se perdeu. O que fica hoje... Facilitou. O que fica de ordem... Não é a minha, bastante. O que fica hoje de ordem prática é que a gente afasta o PLD mais 10% e a escada. Tem até uma informação necessária para fazer o registro. Nessa petição, os advogados também questionam o entendimento que eu tive e as informações que eu trouxe ao colegiado sobre a perda da janela hidrológica. Eu mencionei que houve obras nas ensecadeiras no período em que supostamente teria havido a perda. E os advogados mencionam que a obra que existia em ensecadeira é em outra que era possível fazer fora da janela hidrológica. Então, eu até pensei em hoje não julgar, não votar e pedir uma vista em cima da vista do Dr. André para eventualmente avaliar se meu voto está com essa imprecisão ou não. mas de ordem prática não vai ter feito nenhum. Fica só o registro de que os advogados mencionam uma possível imprecisão no voto e caso e eu não tive ainda a oportunidade de fazer análise para saber se o que está no voto de fato corresponde à realidade ou não. Mas se for caso também em 48 horas eu faço a análise disso só para ressalvar que como os advogados mencionaram que havia esse problema caso seja verdade o que eles trazem eu faço a ressalva no voto mas não muda o encaminhamento eu faço nas 48 horas e não muda o encaminhamento que aí com isso acho que evita pedido de reconsideração tá bom tá certo advogado não tem procuração para desistir do pedido de reconsideração tá certo ok bom eu não recebi a visita do advogado não mas os engenheiros vieram lá também reclamando desse negócio que aí explicaram a confusão lá dessa cadeira de não sei o que e tal mas assim não tá bom mas só que eu falei para ele que manifestava minha posição de que eu gosto muito deles acho que eles fizeram um esforço danado tiveram uma briga fenomenal com o Ministério Público do Estado lá que tinha posições absolutamente ideológicas contrário ao empreendimento reconheço tudo isso mas assim não há que ser excludente de responsabilidade mas a gente reconhece isso para todo esse esforço para dar consequência que é realmente afastamento aí da 165 conforme foi proposto lá fazer isso eu vou ter que fazer alteração no dispositivo já por conta da opção que já foi feita então não faz sentido sair do dispositivo com essa alternativa de suspensão e aí se eu identificar que de fato houve esse problema na secadeira no meu voto houve essa impressão no meu voto aí eu faço uma retificação que não vai alterar o resultado mas aí pelo menos já desagrava a empresa então estou entendendo que em função dessa novidade de que eles compraram lastro aí você estaria alterando o encaminhamento do voto no sentido de afastar o dispositivo da 165 é isso? Isso afastar afastar o dispositivo da 165 e manter os demais de alterar o cronograma físico mas eu digo assim se ele comprou o lastro ele não tem mais implicação não? Oi? se ele comprou o lastro e a gente não afasta a 165 bate no PLD mais 10 né? Exatamente tem que afastar tem que afastar eu digo é que não não tem mais a questão de sustentar na excludente de responsabilidade para deslocar o cronograma e suspender o contrato não é isso? isso não porque para isso sim haveria necessidade de ter o excludente de responsabilidade mas para afastar a 165 não é necessariamente não precisa ter o excludente na realidade isso não era convergência que nunca elogiado foi sempre voto por maioria sim é verdade doutor mas aí percebo o seguinte nos votos em que eu fico vencido na tese eu faço a ressalva e voto com a maioria é assim que sempre tenho feito então não vou fazer diferente aqui aí é o único que você pode já modificar também como agora não precisa da opção porque ele já fez a opção então talvez já ajustar e já colocar a consequência André o que eu estou dizendo é o seguinte de fato o que tem parece que convergência quase que plena é de que em identificando a diligência do agente o esforço do agente independente da excludente da sociedade isso é suficiente para afastar a 165 não é isso? aí tem uma divergência é suficiente para afastar um inciso terceiro que é o PND mais de 10% em relação ao afastamento da escada eu e o senhor ficamos vencidos em relação ao afastamento da escada nós entendemos no caso da UHS São José que a escada só deveria ser afastada caso houvesse excludente responsabilidade do contrário não caberia afastar a escada mas estão somente o PND mais de 10% acho que é essa a divergência a qual o doutor André se reportou aí o que eu tenho feito nos votos é levar o encaminhamento da maioria não faz sentido até para evitar que tem um pedido de vista para restaurar o entendimento da maioria então eu faço a ressalva da minha posição em contrário quanto ao afastamento da escada no caso em que não tem excludente mas voto de acordo com os precedentes e aí e vou fazer a mesma coisa aqui ok é votação bom agora bom o André acompanhou então já eu vou acompanho o novo voto do relator deixa eu entender é indiferente não é indiferente não o dispositivo é só a justa tirando aquilo que já está ultrapassado sim mas eu digo não estaríamos aqui caracterizando a excludente responsabilidade ou estaríamos na fundamentação que trago sim aí o senhor pode acompanhar por fundamentos outros não pois é perfeito e aí a decisão seria afastar qual o dispositivo da UMEA o inciso terceiro e o decaimento do inciso quarto repassando o que for menor entre o preço de reposição e o valor do CCR certo tá então eu que voto agora eu voto na linha que até comentou o doutor ou seja por outros fundamentos mas concordando com esse afastamento da UMEA no sentido de repassar o menor entre os dois eu acompanho o relator eu também não acompanho a questão do que tem responsabilidade mas voto por afastamento da UMEA 5 na totalidade que você colocou aí mesmo aí ficando só inovador entre o contrato do CCR agora você vai ter que costurar tudo isso e proclamar o resultado a decisão então foi para a maioria foi dar reconhecer o dente de responsabilidade afastar a aplicação da UMEA 5 com as condições só que vai tirar só essa a opção dele de afastar o CCR e colocar porque ele já fez a opção então já fica só a decisão do afastamento da UMEA 5 ou seja tem que aportar o lastro aportar no lastro e no UMEA 5 de ordem só para de novo para ficar claro ele aporta o lastro até ele já o fez e tem o direito de repassar o menor entre os dois entre o lastro entre o lastro e o CCR é importante ressaltar também que desde o início houve recomposição de lastro não houve aqui liminar que suspendesse qualquer tipo de inadimplência desde o início houve a reposição de lastro por parte dos empreendedores é isso eu já tinha se colocou para a gente também já conheço isso aí ok aí E aí